Durante a coletiva de 100 dias de governo, a vice-prefeita de Patos de Minas informou que não quis ocupar o cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social. Cargo este que foi lhe oferecido no início da gestão. Segundo Sandra, é ela que é apenas se dedicar no auxílio do gestor da pasta. Eu optei de um pouco ao plano de que eu ficasse um pouco mais livre, mais solta, para eu poder ajudar os secretários a gerir essas secretarias, assim como fiz também com a Secretaria de Administração junto à Secretaria Ana Paula.